Recado do telespectador, DDD3399111443 Oi, fala com o Gabigol pra mostrar a foto dele, estou querendo conhecer ele Lembrando que a campanha Tá valendo até dia 12 de outubro É, a hora que abrir o BG ou até o final do BG, Gabigol? Até o final do BG, até 14 horas Tem foto do Gabigol no Instagram Mas ela quer ver ao vivo, porque costuma as pessoas pintarem na foto, Photoshop É, tem umas pessoas que você vê, você encontra na rua, fala E aí, você? Misericórdia Aí, ó, Fátima, o Gabigol, você vai amar o Gabigol, Fátima? Boa tarde, Nico, sou o Kaique de GV no bairro Jardim IP Pode mandar um abraço pra mim e para o meu super-herói, meu pai O nome dele é Josinei Ele é o melhor pai do mundo Manda o balanço para a cidade de Nova Belém, Minas Gerais Nico, você e sua equipe são 30 bilhões Que Deus te abençoe Andréia Gomes, obrigado pelo carinho É o Kaique que usou o avatar da Andréia Lina Obrigado pelo carinho aí, Kaique, tamo junto Em nome da equipe, a gente agradece Ué, o que que houve com eles? Um abraço para meus amigos produtores da TV Leste, o Arley e Dani E também um abraço para o meu amigo diretor, o Buqueque Júnior E pros demais da equipe Pode tirar essa mensagem aí Pra cima O que que ele não mandou? Hã? Volta lá então Diz o Galvão Um abraço para meus amigos produtores da TV Leste Somente pra eles Pra quem? O Arley E Dani Werneck Também um abraço para o diretor, o Buqueque Júnior Que ele não conseguiu registrar a foto Porque se o Buqueque Júnior aparecer aqui A audiência A audiência triplica, né? Ou cai, né? É O Galvão manda abraço somente para esses três, viu? Então vocês demais aí Quando encontrar com ele no corredor aí Fala que já fica sabendo que ele considera só esses três, viu? Fica a dica aí Vocês que ficam oferecendo cafezinho Aguinha Né? Arrastando cadeira pra ele sentar Aí vai vendo aí, ó Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico Tudo bem com você? Eu tô joia Graças a Deus Estou aqui ligadinho no seu programa No meu horário do almoço Quero parabenizar você e toda a equipe Pelo excelentíssimo programa que vocês fazem Sou o Pedro Henrique de Itaipé Manda um alô aqui pra nós Balança em Itaipé Balança em Itaipé Terra do café também lá, hein, Lamoniela? É frio Uai, onde é que é isso, Lamoniela? Você que conhece todos os oceanos Os mares Bairro São Pedro? Que ola do São Pedro, Lamoniela? Como é que vai caber um navio dele Um negócio daquele navio? Não, aquele leu que é um barco? Boa tarde, Nico Eu sou Elane Do bairro Henrique de Itaipé Hoje é aniversário do meu sobrinho João Victor Nosso jogador caro Manda um abraço pra ele Você é seu nota mil? Elane, um beijo pro João Onde é que vocês estão, hein, Elane? Voltou a se inscrever Esqueça o lugar bonito Chico, eu vou lá tirar uma foto também Já pensou, Lamoniela? Você preparando pra tirar uma foto? O que cai lá dentro? Já pensou, Bebiano? Hã? O Bebiano vai encostar aqui pra tirar a foto? Que baguari, baguari? Nem baguari, Leandro, baguari Não é não, não é não Vocês estão querendo me confundir aqui Não sei onde é que é isso aí não Manda Elane no nome desse lugar Que eu vou levar a equipe lá Ô Bebiano, nós tiramos a foto Você vai sentar nesse aqui Que tá meio frouxo Tá, Bebiano? Hã? Aí eu vou contar 3, 2, 1 Olha o passarinho Tibu Daqui a pouco tem mais mensagem Pode mandar no DDD3399111443 Daqui a pouco tem mais